É melhor você ficar quieto, mano. Ixi, mano. Saiu eu. Pá, mano. Deve ter culpa minha não, faz. Tô com a mesma coisa. Já tá pronto, mano. Já tá pronto. Cadê? Alguém tem que ir sozinho aí? Eu vou sozinho. Deixa eu ir sozinho. Vixe, qual foi, mano? Eu quero saber o que tem que fazer. Você tá se desfazendo de nós, mano? O que é, tio? Eita, mano. Meu Deus, viu? Não entra pra jogar. Quando quer jogar, não vai jogar. Jogar sozinho. Itachi é vida só, mano. Ah, oh, oh, oh. O que? Olha lá só ele de novo diferente. Diferentão. É o diferentão. Deixa ele. Pô, só lembra que não joga um sério indigno, tá? Tá ligado. Tá ligado. É, não. É branco. Lucas ganhou 25 mil fazendo a missão hoje, mano. Cara, é isso. E eu que ganhei platina, parceiro. Sai daqui, Guilherme. Sai daqui, Guilherme. Pô, você quer dirigir tudo, mano? Você é maior chato. Você é maior chato. Você é maior chato. Você é maior chato. Eles estão batendo no bagulho, mano. O cara parece que é ruim de bate-bate. Tá no play-bate. O que é que, irmão? O que é que, irmão? Gabriel, tá de boa. Tira o fone e coloca que dá, mano. Tira o fone e coloca que dá, mano. É, o meu tava bugado também. Tirei e coloquei e fiquei bom. Pois é, isso. A voz do Lucas continua com eco. E aí, agora. E aí, agora. E aí, agora. Ih, Patu, tem alguma arma que forra aqui, velho? Ah, não. É logo o caminhão de água. Que legal. É, já de água, mano. Olha lá. É logo. É logo o caminhão pipa, hein? É logo o caminhão pipa. Aí, aqui, né? Precisa, como você... Já falei, é o bug do controle. É, tudo é bug do controle, né? Caralho, é o bug do controle. Caralho, é o bug do controle. Aí, contra o... Aqui, aqui. Vou nem ver. Fazer esse maluco apontar o carro. Que legal. Ó. Quero ver. Mudei a câmera. Vai. Ele era, né, filhão? Vai, vai, vai. Essa água não faz nada com ele. Olha lá. Ele nem para. É a água, cara. E você acha que é o quê? É pé, ele já quer que é pé, cara. É pé, ele já quer que é pé, cara. Fala a boca, senhoré. Fala, falou quebração. Fala, falou quebração. Aqui, ó. A quinela e o volante seria constante. Ainda é o bug do controle. Não, mano, pôde. O esquema veio pra ver o tapar e pra ver que dispare de bugar. É, o esquema deve entrar no disco. O esquema tem um monte de gente. Não tinha. Calma aí. Eu vou criar outro. Vai chamar vocês aí. Calma aí. Deixa eu chamar aí. Vai, vai. eu tô me ouvindo e eu até que tinha dois grupos criados aqui mano e agora agora fala de novo tá tá aqui não tá não hoje não tá dando aí foi não tô ouvindo normal tá escutando duas vezes lá aí é triste fala de novo troca o botão do fone o cara acabou de chegar e tá arrumando o problema o bolo o biel o seu fone tá bom baixo é a configuração do fone Caralho Pô, eu tô ouvindo minha voz também